Eu sei que seu próximo carro, você tá morrendo de vontade de colocar na sua garagem um Chevrolet zero quilômetro. Marco 23 tem toda a linha pra você aproveitar em condições bárbaras, então venha conhecer, faça um test drive. Bom, quem já tem Chevrolet vai trocar por um novo, então aproveite. Quer um exemplo bem legal? A picape Corsa 1.6 GL, um ótimo desempenho econômico, tem um super espaço, tá? E capacidade de carga também, já vai com o seguro, pintura metálica, mais o frete e a Marco 23 vai fazer a seguinte condição pra você. A entrada que é 40% com a taxa bárbara, 40% de entrada dividido. Então a entrada fica R$ 4.050, pronto, você já leva a sua picape. O restante, dezembro de 98, dezembro de 99. Se eu uso o seu 13º, parcelou a entrada e vai pagar 36 parcelas de R$ 348,00 e pronto, fecha um ótimo negócio. Você quer um outro modelo? Então pronto, um carro super econômico que é o Corsa Windy duas portas. Esse carro, esse modelo preto, mais frete, mais seguro, a entrada R$ 3.430,00. Dividido pra você, o restante em dezembro de 98 e dezembro de 99. A Marco 23 divide a entrada, que é 40%, ela divide pra você. E o restante em 36 parcelas de R$ 293,00. Então você pode chegar aqui, traz o seu veículo usado, eles vão aceitar como forma de pagamento. E aqui na Marco 23, você tem um atendimento diferenciado na parte de seminovos. Você tá bom, Queiroz? Oi, Yuri. Tudo bem? Quer uma ideia legal? Dá só uma olhada nesse pátio aqui, lotado de ofertas. Você pode fazer o bolsão do automóvel. Como é que funciona? O bolsão do automóvel é uma corretora de veículos que vende seu carro de particular para particular, com preço justo de mercado. Então se a pessoa tá pesquisando, fala assim, ninguém quer pagar o que eu quero no meu carro. Traz pra cá. Traz pra cá que nós resolvemos. Telefone pra informação. 536-0400. De segunda a sexta, das 8h às 20h, sábado até às 18h, domingo, plantão até às 16h. Ligue para a Marco 23, 536-0344. Preço à vista também nota 10. É só ligar e negociar.